Eu acho que ficou legal dessa, a Luísa ajudou. Se vocês dessem aqui a pirueta lá embaixo, eu já encontro com vocês lá, tá? É legal. Até mais. Eu sei que você fosse ficar o dia inteiro comigo, não tem trabalho pra fazer naquela agência, não? Claro que tem. Só que ver você fotografar é demais. Eu deixei você ficar porque você é muito meu amigo, viu? Não acho nada ético fotografar pra uma agência com um concorrente olhando. Só que eu não tava olhando pras fotos. Você vai recomeçar? Eu pensei que você já tivesse desistido. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Gente, você tá assim, muito, mas muito mesmo, interessada naquele tal de Guelph? Interessada assim de cair de quatro e não pensar em outra coisa? De acordar de manhã, a primeira imagem que vem na cabeça é a dele? De dormir de noite com ele na cabeça até cair no sono? E de sonhar com ele até de olho aberto, assim? É. Não, meu bobo. O que é o maior barato, mas não tem o menor? Eu tenho certeza de que ele é o homem da minha vida. Hum, então vem cá. Mas o que é isso? Por que eu tô querendo me apaixonar por você? Mas você ficou maluco, Tadeu? Se o Guelph não é o homem da sua vida, eu posso tentar assim. Me solta! Tadeu! Já que minha filha Fedora e eu entramos num acordo, está nomeado para a presidência da tesselagem Adala, o senhor Ricardo de Padua. E para vice-presidente, meu genro, o senhor Leonardo Raposo. Parabéns, Leozinho! Bravo, Leozinho! Tio Oprígio, quero que você anote um por um o nome dos diretores que não aplaudiram o Leozinho. Eles vão se ver comigo. Agradece, coração. Olha, muito obrigado. Foi um prazer ser tão bem recebido. Eu conto com a colaboração de todos vocês. Muito obrigado. Não consigo nada, meu amor. Bando de puxa sacos. Calma. Já sabemos o que vai acontecer com o estuprício do seu genro. Está tudo bem claro para você. Claríssimo. Eu fui atirando tudo quanto eu via na minha frente em cima daquele maldito cissinho. E depois eu fui arrasada para o meu quarto, meu Deus do céu. Então foi aí que a Parísse apareceu, o presidente, meu Deus, falou com você. Minha querida, você me desculpe se alguma coisa contunda mesmo bateu nessa cabecinha, porque do jeito que você está com essa dor de cabeça, foi sem querer. Faz mal não, Rebeca. É uma dorzinha, mas já já passa. Piora. É que a Parísse nunca mais vai querer ver minha cara. O faxineiro? Não, se fosse a Parísse faxineira não querer mais ver minha cara no favor, não. Eu estou falando que nós estamos mal mesmo de milionários. Não adianta tentar, meu Deus do céu. Do jeito que ele saiu daqui. A Parísse Varela, o presidente, nunca mais vai querer voltar nessa casa. Ai, ai. Ai, que, ô, Rebeca, a gente estava pensando aqui, é que realmente esse presidente não quer mais saber do ser. Quem sabe, se uma de nós duas não podia tentar a... Ah, nem pensar. Ouviram bem? Nem pensar. Foi tudo muito bem combinadinho. E vocês têm lembrança disso, né? De começo, um milionário de uma a outra não põe a mão. Mas, ô, Rebeca, a gente prometeu, né? Mas a gente está numa situação periclitante. A quem eu diz? Periclitante mesmo. Mas isso não, 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 não. Eu estou de acordo, tá bom. Então, Penela, vai lá. Já que ela teve a sorte de encontrar a Parísse e o presidente aqui. Ele prometeu dar esse cheque para pagar tudo quanto eu estraguei por causa do aparício faxineiro. Concordo. Você deve ir, mas nem olha direito para a cara dele. Ah, mas não olha mesmo, hein? Porque trato é trato. Dona Rebeca está dando o maior bode aí na porta de serviço. Pela mão de Deus, outro bode? Não. Tem um homem aí que diz que é oficial da justiça com papel e tudo na mão. E tem um bando de carregador que vão levar todos os móveis que a senhora não pagou. Sim! Mas que é isso? Não pode ser? Não, e você deixou entrar? Deixei. O homem disse que era da justiça. Que justiça? Justiça, escabalda. É uma justiça, gente grande. Podem levar tudo. Daqui nada foi paco. Puta, 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 puta. Puta, 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 puta.